Daqui a pouco a gente atualiza com os resultados de hoje. Bola no jogo do Giga, deu uma aliviada, ele a mergulhou, a bola tá na saída com o Kralchuk, o ponto que ele quase fez, praticamente de toque, por dentro, pancada, tá valendo e é ponto da equipe. Éder, autorizado, lá vem o central na pancada pra cima do Fábio, Radke não deu pra bola chegar no americano, Kralchuk, a bola voltou! Um raríssimo ponto de bloqueio, sai quicando, vibrando ali o Viricius. Exatamente, mérito pra ele, né? Birigui, na mão do Bender, levantou, pancada do Vinicius, é contra-ataque, Fábio sempre ele, Radke no levantamento, Patrick, não cai a bola do americano, que ponto legal! Galera curtindo, hein, Natal? Ele de novo, Radke de segunda, pra surpreender, nada da bola cair! Patrick, Radke de novo, ele chamou o cubano, ele, ô, ponto do Natal! O ponto do jogo, né? Chance. Birigui, o saque entrou, olha o que faz o Yudi, deu na mão do Radke, que chamou o Kralchuk! Sete points, são seis, pelo menos, pra equipe da casa, olha o Kralchuk, aquela marra de quem sabe que, poxa, tá com sete na mão! É, agora ele falando, essa foi dentro, foi dentro, ele tem saído muito ali pra paralela, o bloqueio do Sete tem deixado a paralela aberta, do lado do Natal, que é o suficiente, a referência é sempre os pés! Brasília, curtindo com o Eder, tocou na bola o Fábio, o Thales também, Andréa pra passar, tem outra chance Brasília, quem ele vai chamar? Jogou na entrada, Birigui teve cobertura, contra-ataque, isso se escorregou, coitado, que angústia! Deu pra sentir o sofrimento do Fábio! Sesi pode desempatar o jogo, um sete a um, segundo set point, Patrick! Bola do Preza não foi legal, Elian, é ponto do Natal, 21-24! O Anderson ainda tem um tempo pra pedir! Será? É isso? Foi o sapito que a gente ouviu, enquanto isso, o Elian, o cubano que acabou de voltar, cheio de apetite! Tava ali, brincando como um regente da galera, no ginásio Nélio Dias! Isso mostra, né, a inconsistência emocional também do Natal nesse momento! O time desmanchou, né, agora cheio de garota em quadro, o Gabriel tentou virar de novo, não conseguiu! O Thales salva essa, chegando o Andréa, a bola dele passa, Brasília de novo no contra-ataque, Éder no jeito, isso sim! João mergulhou e lá veio o Andréa! Inteligente demais, né? Tem um comentário aqui do Matheus, a Ludegard, que é o sobrenome do Andréa, o orgulho de Natal! Ribeirão Preto, o último clube dele! Temos um novo líder, o co-líder César, agora o Cruzeiro! Que estrago ele fez, né? Yudi, chegando o Darlan, Brasília com 23-11, dá licença também, posso, pensou ali o Brasília! Match point, mais de 10, são 13 para o César! Olha que vitória do César, hein? Esperava, a gente até falava antes do jogo aqui, né, Cláudio? Aí, tem tudo para ser um tie-break! Agora sim, Riad, autorizado na pancada Giga, Brasília levantou e lá vem o Giga! Para resolver a parada e jogar a bola! Depois do desvio do Yudi, na galera, isso sim, o César está quicando! São três rodadas e três vitórias do novo vice-líder, não, do novo líder da competição! Agora com oito pontos, juntinho, juntinho do Cruzeiro! Três rodadas e três vitórias na temporada passada, foram cinco vitórias em 22 jogos! Em três jogos agora, só dá a César! O time faz 3x1 fora de casa contra o Natal! O time faz 3x1 fora de casa contra o Natal!